Bom, estamos então retornando ao nosso segundo bloco do Fonte Cristalina e hoje é uma alegria imensa, nós temos aqui um convidado especial, nosso irmão Walter que está conosco aqui e que nos auxiliou com uma palestra maravilhosa, nos ajudando a compreender melhor a evolução do homem. E antes de mais nada, seja bem-vindo meu irmão, gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, como você iniciou na doutrina, enfim, fala um pouquinho a respeito de você. Oi, boa noite Mário, obrigado pelo convite e obrigado pelo elogio da palestra também. A gente fica satisfeito de saber que pôde trazer um conhecimento e a evolução do homem é um tema que encanta, mesmo um tema difícil de ser abordado. É verdade. Então é uma mescla de espiritualidade com história, o que o homem próprio descobre com suas próprias mãos, né? Então mistura a intuição com o conhecimento objetivo. Então é um tema que realmente me encanta e eu tenho estudado algumas vezes esse tema. E com relação à minha apresentação, bom, meu nome é Walter Bonaparte Júnior, eu sou nascido em Campinas, São Paulo, eu vivi em Campinas até entrar na faculdade, eu fiz faculdade de medicina na Unital, em Taubaté, e eu tenho 30 anos de formado, né? Eu fiz residência de neurocirurgia e durante a vida eu me dediquei vida profissional, eu trabalhei alguns anos em Campinas, passei um ano fora, fiquei um ano na França fazendo especialização, depois a gente acabou mudando para Pinda, casado com filho. Hoje em dia há quase 25 anos eu moro em Pindamangaba. E essa especialidade e a profissão, a medicina, ela traz para a gente um certo, algumas dúvidas, né? A gente tem um conhecimento muito profundo sobre o corpo humano, mas na minha época, já dá para dizer isso, hoje eu estou com 54 anos, faço 55 agora em maio. E na nossa época de faculdade não era abordada espiritualidade na faculdade. É verdade. Então a formação profissional era estritamente de uma maneira científica realmente, né? Então não existia o ser espiritual por trás do ser carnal. Isso é uma diferença muito grande, porque hoje, por exemplo, se a gente vê o Alexandre Serafim, que é um colega que é neuro também, ele faz aí a condução da disciplina de medicina e espiritualidade na UNITAL. Que é uma novidade, né? É uma novidade. Foi a primeira do Brasil que ela adotou, a UNITAL adotou como realmente curricular. Não é uma matéria extra. Muito legal isso. É. Tem outras faculdades brasileiras, poucas outras, que tem uma matéria extra. Não é uma matéria curricular. Na UNITAL é curricular. Então todos os alunos da medicina passam por um estágio teórico dentro da medicina e espiritualidade e têm direito de frequentar a casa onde eles têm feito as reuniões da Associação do Médico Espírito lá em Taubaté. Então isso é bastante interessante. Então eu venho de uma fase da medicina, de uma medicina bastante focada na ciência e muito pouco na espiritualidade. Então isso, pra mim, acabou criando uma divisão bastante grande de tempo na minha vida. Por quê? Porque eu, dentro da doutrina, eu tenho a minha mãe, que já desencarnou há alguns anos e ela era espírita e ela nasceu em berço espírita, a minha mãe. Então ela trouxe... E meu pai casou com meu pai, que era católico. Meu pai era médico e católico. E a gente acabou, como muitas pessoas, acabei fazendo a primeira comunhão e seguindo o centro espírita também. Mas eu sempre me considerei dentro mais da espiritualidade do que do catolicismo me completava mais, né? E a minha mãe é de uma época que ela morava no... Meu avô era ferroviário. Então o meu avô, ele frequentava muitas cidades, mudava muitas vezes de cidade. Então minha mãe contava algumas histórias que ela e a irmã dela, quando moravam em dois córregos, perto de Jaú, elas na escola tinham aula de religião. Então o que acontecia é que a professora, quando tinha aula de religião, pedia para ela e a irmã dela se retirar, porque as duas eram espíritas, entendeu? Então é uma fase bastante diferente da nossa, que hoje em dia a gente já tem uma diferença bastante grande de comportamento. Então nessa época eu acredito que era bastante diferente você dizer que era espírita, né? Então eu cresci com uma dualidade entre o catolicismo e o espiritismo, sempre me considerando espírita e frequentando alguns centros em Campinas, o Allan Kardec, por exemplo, eu ia algumas vezes. Quantos anos você tinha nessa época? Nessa época eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, por aí. E eu tive o privilégio de ir numa sessão de autógrafo do Chico Xavier em Campinas. Então eu comprei o livro Jovens do Além. Ah, que legal. E aí passei por ele, aí dei um abraço nele como criança e tive um autógrafo dele no livro. Então foi bastante, foi minha única experiência pessoal com ele. Depois eu nunca mais tive a oportunidade de vê-lo. E eu morava em Campinas, mas a vida leva a gente para alguns caminhos. E a medicina, meu pai era médico, eu acabei fazendo medicina. E a medicina me deixou, não diria cético, de maneira alguma não é ceticismo. Mas a gente passa a pensar de uma maneira diferente. Então quando você aprende patologias e o funcionamento do corpo humano, e como não é lhe dado a oportunidade de aprender a espiritualidade que está por trás de tudo isso, a gente acaba se tornando um pouco materialista. Então nesse sentido, a minha vida teve uma certa lacuna de alguns anos, que a minha formação médica me proporcionou, e aí eu acabei fazendo neurocirurgia. Então a neurocirurgia foi onde eu encontrei talvez aí a sede da mente, em que a gente pode ter uma dualidade da mente e do espírito, talvez inconscientemente, eu acabei procurando uma área. No final eu acabei também me focando mais em coluna. Hoje em dia eu sou mais especializado em coluna vertebral. Mas a minha vida foi dessa maneira, depois eu mudei para Pinda e hoje eu frequento ativamente a casa Euripides Barçanufo, lá em Pinda Monhangaba. Conheço bem a casa lá. Conheço pessoal. Uma casa muito boa, um amor muito puro e de uma frequência muito gostosa. Uma frequência vibratória muito boa, com bastante crianças. É verdade. É uma casa que dá uma sensação muito boa de frequentar. Eu gosto muito do... Fui muito bem acolhido lá as duas vezes que eu fui lá. Foi o que eu senti quando eu já passei por umas duas ou três, gostei de todas, mas lá o acolhimento realmente eu senti bastante diferença. Mas eu acredito, Mário, que cada um tem o seu momento. Então o momento da descoberta da espiritualidade é muito particular de cada um. Eu acho que eu passei algum tempo, umas duas ou três décadas, bastante focado na profissão, sempre pensando na espiritualidade, mas sem uma prática mais ativa. E até que pouco tempo atrás, de cinco, seis anos atrás, eu me redescobri. Então através de alguns livros que amigos me deram, que eu já tinha conhecimento e não tinha lido, e através de alguns conceitos que eu reativei dentro de mim, eu passei a frequentar e passei a estudar mais e passei a me aculturar mais. E a gente se aproxima mais dos princípios evangélicos, né? E a gente passa a ter Jesus mais como realmente um molde de vida, né? E isso foi que me trouxe mais a me aproximar dos temas espíritas e espirituais em geral. Legal, acho que os nossos ouvintes já tiveram uma apanhada, uma boa impressão do Walter, né? Mas continuando então no nosso Fonte Cristalina, Walter, nós estamos estudando aqui o subtítulo Escolha das Provas. E eu vou pedir para você fazer aquele comentário, né? Que a gente sempre pede para os nossos entrevistados. E a pergunta é a 258. Kardec pergunta assim para os espíritos superiores. Quando num estado errante e antes de reencarnar-se, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe se suderão durante a vida? E a resposta? Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Essa é uma pergunta muito importante, né? O que você pode dizer para nós aí, Walter, sobre o assunto? Ela traz a fundo aí o tema do plano reencarnatório, né? O plano do projeto, né? Do projeto reencarnatório, como a gente citou na palestra até. Eu enxergo esse tema como um tema, assim, de uma importância vital, pois a educação que a gente recebe no outro plano, ela é muito importante para que isso aconteça, para que a gente faça nosso projeto. E depende também, eu entendo, do grau de evolução em que a gente se encontra espiritualmente para ter a capacidade de fazer e traçar os nossos planos. O que vai acontecer conosco? Que provas a gente vai enfrentar na nossa próxima encarnação? Porque existe também a possibilidade de alguns irmãos em estágios inferiores que têm encarnações compulsórias. E esses não têm a oportunidade de fazer o seu plano reencarnatório. E a espiritualidade superior é que faz por eles, para que eles passem por provas e as expiações que sejam necessárias, porque eles não têm a noção. Então, eu acredito que esse planejamento, só por ter o direito de fazer esse planejamento, eu já me sinto privilegiado, caso eu tenha feito. É verdade. Então, isso já me traz um conforto espiritual grande. E eu acho que, de acordo com as provas que nós escolhemos, vão existir as possibilidades de fracasso ou de sucesso. Agora, existe a orientação dos nossos guias no plano espiritual, que não nos deixa errar a mão, errar as medidas. Pelo menos não nos deixam errar muito as medidas das provas que escolhemos anteriormente. Agora, mesmo assim, se essas provas forem muito duras e não estivermos preparados na encarnação para enfrentá-las, existe a misericórdia ainda de que temos diversas outras oportunidades. Então, eu penso dessa maneira. Agora, a gente também não pode se acomodar pensando que existem outras chances. Então, a gente tem que pensar que existe um plano, foi traçado, e embora a gente não tenha alguma consciência, e sim esteja no subconsciente, naquela informação do perispírito que trazemos, a gente precisa seguir alguns conceitos para que siga esse plano, mesmo que a gente não saiba exatamente qual é, e que diante das provas a gente consiga enfrentá-las da melhor maneira. Aquela história que falam que eu não pedi para nascer, não existe então, né? Ah, não existe, né? Então, isso você está extremamente planejado antes, e já sabe que provas vão ser colocadas à sua frente, e que núcleo espiritual você vai estar inserido, né? E qual é o seu destino, pelo menos, não é de todos os detalhes, porque aí entra o livre-arbítrio, que aí, na sequência, a gente vai ter essa questão, provavelmente da 258, vai falar do nosso livre-arbítrio, e a gente pode se comportar de uma maneira ou de outra de acordo com os nossos conceitos terrenos, né? Quando a gente tem esse privilégio da encarnação. Legal. Acho que ficou bem respondido, né? Então, nós podemos passar para a próxima, que é a 258a. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, ou, desculpa, não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? E a resposta, nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntar, então, por que que se faz tal lei ao invés de outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava ao seu futuro. O caminho do bem, como do mal, lhe está aberto. Se se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou por ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é a obra da vontade de Deus do que é a da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade Ele vos expondes, porque vedes um meio de adiantar-vos e Deus o permitiu. E aí, Walter, o que você pode dizer para nós dessa resposta? Essa resposta é maravilhosa. Essa resposta traz para a gente um conhecimento muito profundo sobre a nossa capacidade de discernimento. Então, eu acredito que quando você enfrenta uma determinada situação, e a gente, quando lê alguma coisa, nos parece fácil, mas a gente sabe que quando somos colocados verdadeiramente à prova, na vida real, vamos dizer assim, encarnados, às vezes nem sempre é tão fácil quanto a leitura. Então, a perda de um ente querido, um acidente, um fracasso familiar, um fracasso profissional, um vício ou coisas dessa natureza, às vezes nos faz realmente balançar e ter muita dificuldade em entender as leis divinas e por que estaríamos passando por aquilo. Então, eu acho que a gente divide em duas análises. Uma análise seriam as provas e como nós encaramos e ultrapassamos essas provas. Então, por que existe o sofrimento e a dor? O sofrimento e a dor existem porque nós não estamos totalmente preparados para que essas provas sejam encaradas como uma maneira de se evoluir. Então, ficamos nos lamentando, sempre achando que foi feito um mal para nós e não um bem. É muito difícil a gente passar por uma situação real, de uma tragédia qualquer pessoal e ficar e encarar isso como uma prova para que a gente ultrapasse e comprove que nós estamos capacitados para passar para um outro patamar. Isso é um aspecto. O outro aspecto são as expiações. Então, a diferença entre... Eu acho muito importante essa diferença ficar clara, que as expiações a gente não escolhe. São aqueles fatos e aqueles carmas, entre aspas, que a gente traz de outras encarnações e que nós praticamos, todos nós praticamos coisas erradas e dependendo do grau desse erro, desse desacerto, vamos dizer assim, vai ser o tipo de situação que vamos enfrentar. Então, essa diferenciação tem que ser feita porque as expiações têm que ser passadas de qualquer maneira. E nós vamos ter que mostrar a que viemos quando encaramos as expiações de acordo com aquilo que fizemos no passado. E vamos resgatar nessa e em outras encarnações e, seguidamente, em outras. E as provas, a gente pode realmente ter saídas para elas. A gente pode, se comportando de outras maneiras, a gente pode evitar essas provas. A gente pode criar atalhos para o bem. Então, desde que sejamos pessoas que sigamos os conceitos éticos, a honestidade, o amor e tudo aquilo que o Evangelho nos prega, essas provas podem ser evitadas muitas vezes. E aqui, para complementar, ele faz uma espécie de adendo importante que eu acho que era bom comentar também, porque ele fala assim, Se um perigo vos ameaça, não foste vós que criastes mais Deus. Contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes, porque vedes um meio de adiantar-vos, porque Deus o permitiu. Então, muitas vezes, nós nos expusamos nesses problemas e Deus permite, de alguma forma, que nós estejamos em contato com aquele problema para ver como é que vamos nos sair, solucionar. Isso. É uma maneira que eu enxergo também esse comentário. Eu tenho um conceito dentro de mim que, se você tem uma dificuldade para enfrentar e você sempre foge dela, ela vai sempre se apresentar para você de outras maneiras. Então, as situações que são as nossas dificuldades, essas têm que ser encaradas de frente. Porque se a gente não resolve essa situação, a gente não necessariamente vai ter exatamente a mesma situação, mas a gente vai ter que passar por outras situações em que vamos enfrentar a mesma dificuldade. E isso você fez me recordar uma coisa que eu falava para minhas filhas, meio instintivamente, quando elas eram pequenas. Eu tenho hoje duas moças, uma de 28 e uma de 24. A Mariana e a Letícia. E eu falava bastante vezes para elas o seguinte, que o caminho mais fácil, o que parece mais fácil, observe bem, porque pode ser o caminho errado. Então, o bem e o caminho correto nem sempre é o mais fácil. Então, preste atenção, se alguma coisa lhe parece muito fácil, se isso não é um caminho errado. Porque sempre as dificuldades estão no caminho correto. Então, era uma coisa que eu tentei deixar de conceito para elas e realmente hoje, embasado na literatura espírita que a gente tem à disposição, no Livro dos Espíritos, a gente tem essa comprovação. Legal, Walter. Olha, eu acho que os nossos ouvintes ficaram bem esclarecidos a respeito dessas duas questões. E nós aqui do Fonte Cristalina agradecemos muito a presença do nosso irmão Walter Bonaparte Jr. E com certeza novas oportunidades terão. Ele está sempre por aqui, né, Walter? E com certeza virá outras vezes na nossa casa. Eu agradeço o convite. Eu queria que você fizesse aí um encerramento, né, falando algumas palavras para os nossos ouvintes, alguma palavra que você queira, enfim, tocar mais em determinado ponto e deixo aberto aí o canal para você fazer esse encerramento. Mário, muito obrigado pelo convite. O Jonas de Angeles me convidou e eu me senti muito bem recebido e fiquei bastante contente de participar e gostaria de pensar que tenha trazido algumas informações que me foram intuídas aí pela espiritualidade para os ouvintes aí da sua casa. E realmente é uma casa especial. E o recado que eu deixo para os ouvintes é que não tenham pressa e tenham perseverança. Então, às vezes, uma semente plantada de uma maneira pequena e que a gente não percebe, a gente não vai ver o fruto muitas vezes. Então, aí a semeadura, ela é obrigatória. Mas a colheita nem sempre a gente tem noção do que vai ser feito com essa semente. Então, a minha mensagem final seria paciência, resignação e seguir no caminho reto, no caminho que devemos seguir, porque na consciência de cada um está escrito o caminho correto. Então, basta que a gente pare, pense, reflita e sinta, abra os canais para que os nossos guias não intuam qual é o caminho correto. E dentro de cada um tem essa resposta. Legal. Então, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe e te ilumine na sua caminhada e que você possa voltar mais vezes aqui à nossa casa e ao Fonte Cristalina. Um abraço, meu irmão.